E aí, amor? Preparada para a guerra? Fazer, por agora? Eu discordo de tudo que você fala, eu discordo de todas as suas opiniões. Eu discordo de tudo que você fala, tá daqui. Nós costumávamos ser amigos, mas não somos mais. Seu vizinho babaca, seu playbózinho babaca. Não se esqueça do filantropo, por favor. E fala, pessoal, aqui é o Lucas. Oi, mamadinhas, aqui quem fala é Dinha América. Dinha América, aqui é o Lucas de Ferro, galera. E sim, galera, estão saindo aí os novos trailers, as novas coisas dos novos Vingadores. Daqui a pouco tem filme dos Vingadores, daqui a pouco tem filme do Thor, tem muita gente. Muito filme de herói. Quem curte herói, galera, quem gosta de herói, tem muito filme de herói saindo. E nós estamos aqui numa pinha linda, maravilhosa, que foi enviado pra gente dos Vingadores Guerra Civil. Já passou um tempinho de Guerra Civil e foi um tempinho de lá e não fiz a outra vez que foi. As coisas, ela aconteceu, mas nós estamos aqui porque, cara, Vingadores é sensacional, é atemporal, gente. Em qualquer hora funciona, porque é lindo e maravilhoso. Sempre tá lindo esse rapaz. Então vamos aqui, ó, vamos pegar os livrinhos, né, primeiramente, observar mais uma vez essa pixel art que ficou linda. Vamos pegar os livrinhos aqui, boas-vindas. Bem-vindos, Dinha e Lucas, a mais um desafio de Lucky Block feito por mim, Rebeca, e pelo meu namorado, o Ezron. Muito obrigado, gente, de verdade. Eu sou nosso segundo mapa, juntos, né. O tema hoje é Capitão América, Guerra Civil. Esperamos que gostem e se divirtam. Beijos. Cara, Guerra Civil, achei um dos melhores filmes que saiu. Com certeza. Achei muito, muito bom mesmo, dos Vingadores, cara, sensacional. É, é do Capitão América, o filme, mas vamos combinar aqui. Seja o filme mesmo, você tá aqui de marigudo. Vamos combinar aqui. Também pra discordar. Você vai me matar, amor, eu tô com dois corações e meio. Sério mesmo, eu tô com o livro na mão. Regras, não cheitar, isso é pra você, dona Amanda. Pra você. Usar o time set quando necessário, trocar as esponjas pro Lucky Block, já fiz. Abrir todos os Lucky Blocks, ou seja, acho que aqueles que aparecem em baú também. Dar Spaw Point nas plataformas de vidro, disputar PVP no porta-aviões da Shield. Usar o que tem inventory, ou seja, tem PVP no final, ou seja, guardar e tem os bons. Deixa lá aquele seu amiguinho aracnídeo, hein? Tô te olhando mesmo. Amiguinho aracnídeo, mate, você fica de boa. Ele já roubou meu escudo nome. Roubou o merenha, fica ligeiro aí o merenha. Mas você tá indo, Lucas? Eu tô vindo aqui dar o Spaw Point, porque, né, eu sou ligeiro, tô aqui vindo dando o Spaw Point. E vamos lá, aqui temos a salinha para preparação, porque esses heróis aí acham que podem fazer tudo sozinho. Acho que pode salvar o mundo sozinho, né? Assim, tem que seguir. Regras, regras! Eu tenho o Cascudinho de Ferro aqui. Ai, mas você quer me matar mesmo, pessoa? Eu tenho o Capitão Cascudinho. Então, toma o Capitão, tá o Capitão aqui. Pronto, o Capitão Cascudinho ganhou. Já comecei na vitória. E 3, 2, 1, então tá valendo, hein, galera? Lembrando, se vocês gostaram, já deixa aquele super like, mas não tá de vocês abaixo. Eu fui tentar roubar a Amanda, saí correndo rapidão e me dei mal, porque eu caí feito uma batata no chão. Mas vamos lá, galera. E vamos que vamos. Lembrando, galera, deixa aí. É 5 mil likes no mínimo, hein, gente? É exatamente 5 mil likes no mínimo, galera. E, carambolas. E lembrando, pessoal, o YouTube tá absurdamente bugado, tá? Então, se vocês puderem, já vai seguindo a gente nas redes sociais e também não se esquece... Para não perder nenhum vídeo. Opa! E também não se esquece, galera, de divulgar a gente, de ajudar a gente. Ah! Dá aquele compartilhamento agora se você... Olha ali, o Falcão, mano. Olha as Pixelites, que da hora. Máquina de combate, gente. As Pixelites estão realmente muito bonitinhas, muito boas. Você viu ali, ó? Tem o Falcão. Eu vi, mamãe. Acabei de falar isso. Ah, você falou ali, não. Acabei, acabei... Nossa, eu quero bloco em mim aqui. Vamos lá, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Tô ruim. Não, não, não. Mamãe, você é ruim. Capitão América tá... Você é ruim. Ele tá com complicações, dando uma boa. Gente, deixa eu só mostrar uma coisa, mamãe, rapidinho. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tô com essa máscara aqui, né? Já põe no F5. Eu tô com essa máscara bonita. É bom, gente. Aí a gente vem aqui. Opções, opções da skin. Chapéu a gente tira. Olha quem está por baixo do chapéu. Sou eu. Muito bonito. Eu sei, né? Eu sei que eu sou bonito. Obrigado. Vamos continuar, então, porque... Sabe o que é legal de jogar contra você, mamãe? É que dá tempo da gente ficar mostrando as coisas. Ai, meu amor. E mesmo assim a gente não perde. Uh, isso eu quero. E mesmo assim a gente não perde. Ai, meu amorzinho. Nossa, o Village saiu voando. É, o Village não concordou muito com essa. Não teve voz que foi pra ele. Não, o Village não concordou muito, não. Não. Olha ali o Solado Invernal. Tô mexendo ali no Solado Invernal. Solado Invernal, cadê ele? Olha ali o Solado Invernal. Que da hora. Viúva Negra, gente. Mano, que sensacional. É o que eu falo, né? Olha o Flamengo até de baixo. Ele é um filme do Capitão América. Só por nome. Porque, mano, na moral. Ele é um dos filmes mais dos Vingadores do que o dos Vingadores. E sim. Olha o Pantera ali. Olha o Pantera Negra. Que vai ter filme daí também. Que daqui a pouco... O que aconteceu com a minha flecha? Eu larguei a minha flecha em algum lugar. Galera, aí eu não vi. Eu tirei a minha flecha e eu não vi, não. Ô, louco, velho. Em que momento que eu tirei a minha flecha? Quase que eu fiz besteira. Volta o Lucas. Volta correndo. E aí, Dinha. Onde você tá? Cadê sua horária? Tá aqui embaixo. Acho que você olhava pra lá. Ah, 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 ah. Ainda, mas eu tô uma flechada, sua horária. E lá vai o Lucas, o campeão dos campeões. O Lucas vai ganhar mais uma. Porque não tem como o Lucas perder. Porque o Lucas nunca perde. Meu Deus do céu. Não, pera aí que eu saí. Eu tô com duas botas igual, velho. Ah, tudo bem. Eu vou lá. Vamos lá. Ela falou que o Spawpoint é no bloco de vidro, né? Então é ali, ó. Aqui não tem nenhum. Vamos lá. Aqui mirou, mirou. Ai! Nossa, sobrevivi com mil coração de vida. Vem Spawpoint para o Lucas. Mentira. Mentira. Passou muito perto. Aqui, vamos entrar aqui. Ah, mano, como assim? Ah, não consegui. Tudo bem. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não consegui sair até agora do começo. Toda hora eu explodo. É, cai. Vai ter a jaca. Vamos lá, vamos lá. Aí, consegui. Aqui, provavelmente é super pulo, né? Provavelmente é super pulo. Esse mundo colocou no link block pra mim. Ah, meu Deus. Boa. A Lucas passou. E olha quem está aqui pegando mais um item da hora. A Lucas está ficando muito forte. E o Lucas vai ganhar esse VP. Sai aqui. Puxa não. Puxa não. Puxa não. Puxa não. Sai. 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 Isso. Boa. Lucas, você colocou no link block pra mim e está de olho em você, hein? Eu coloquei igual, Dinha. Nem vem. Homem-aranha. O que é só? O que é só esse prodo? Homem-aranha. Rouba o escudo daquela horrorosa lá. Está chorando demais, vai. Está chorando muito já. Rouba o escudo dela pra nós. E aí, que village aí, beleza? E aí? Não perdi. Não, não perdi o peito. Está aqui. Mas eu não vou pegar. Não é nada demais. Eu tenho um arco desse aqui. Dinha, você está? Você está bem aí? Aqui, opa, opa. Você já passou? Ai, que da hora. Você já passou, mamã? Olha isso. Tchau. Horrorosa. Não está mais. E lá vai, Lucas. Vamos nessa. Vamos nessa. Que essa daqui é maledicente. 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 Não, cara, eu não pulei. Cara, é que você se confunde. Ai, carambolas. É ali embaixo que eu esqueci. Ai, eu pulei duas vezes com o superpulo. Não pode. Não façam isso. Não, não façam isso. Não façam isso. Vamos lá, superpulo. Acabou. Boa, vamos lá. Vamos lá. Não, de novo pulei. De novo, tem o superpulo. Manda para ser alta, velho. Você é muito burra. Olha, não sei o que estou falando, hein. Não sei o que estou falando. Ai, o Visão. Que da hora, gente. Nossa, eu adoro o Visão. Um dos meus personagens favoritos dos Vingadores. É mesmo, amor? Parabéns. Galera, fala aí nos comentários dos Vingadores. Quem vocês gostam mais? Eu gosto muito da... Ah, não. Eu me protegi, mas morri mesmo assim. Que ódio, mano. Da Feiticeira Skylight. Nossa, eu gosto muito da Feiticeira. E você, mamãe Zegna? Eu gosto muito da... Ah, eu gosto de Vanega também. Tá, eu gosto... Eu gosto do Guerreiro... Vai, desculpa, papai. Mamãe. Tá, obrigada. Passa, né? Pode. Passa aí. Obrigado. Eu estou ficando com ódio. Eu estou ficando com raiva. Eu estou ficando nervosa. Não, eu não morri na hora que eu caio aqui embaixo. Não vale. Eu não morri. Por que eu não morri? O que aconteceu quando eu morri? Me mata. Me mata. Me mata. Boa. Boa, boa. Mano, quem que eu mais... Eu não sei o que eu mais gosto. Eu gosto muito de vários. Eu gosto da Feiticeira. Eu gosto do Visão. Eu gosto do... Quase que eu... Eu estou ficando com raiva. O meu personagem não pula. Ei, ei. O que? Nossa, você está lá. Está no fim ainda. Passei você tudo. Nossa. Como você... Onde você está? Ai! Não, Endermite. Não me mata. Você tem que ir horroroso. Não. Vamos lá. Mano, eu estou me irritando. O meu personagem não pula esse bloco. Minha mais amiga é isso aqui. É Endermite. Sabe o que é isso? O vilão horroroso. Coloca, coloca, coloca. Vai. Vai, Lucas. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Espera aí. Aqui é Spaw Point. Aqui é Spaw Point. Aqui é Spaw Point. Spaw Point. Se não tivesse nosso de PVP, teria ganhado. Mas tem. Se não tivesse. Se. Se. A vida não é feita de cis, não. A vida é feita de nós aqui hoje. Olha, tem pessoas lindas nas shields ali. Tem. Valendo. 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 Vai bem aqui. Vai fugir, Capitãozinho. Sai, Dinha. Sai, que eu tenho. Não. Por que que eu tô com veneno? Não. Quer dizer alguma coisa? Amor. Você quer dizer alguma coisa? Eu tava, tipo, muito boa ali. Não, mentira. Sério, amor. Você não tá vendo que eu tô com, tipo, armadura de... O que que é isso? Não, 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 não. Nossa senhora. Você não morreu? Não morri. Você não caiu. Cara, você criou um buraco no avião da shield, velho. Como que você vai explicar isso pros caras depois? Isso, eu vou ter que pagar isso depois. Eu não sou rico. Você tem que pagar isso depois. Filantropo. Agora vai vir pedir dinheiro pra mim, né? Vai vir. Ô, homem de ferro. Ô, Lucas de ferro. Passe uma grana aí. Você quer filantropo, milionário, riquinho? Homem de ferro. Vem aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Não, não vamos conversar nada. Eu te perdoo. Reginaldo. Parabéns, você venceu a guerra civil. Amor, eu não sei por que você tenta ainda. Eu não sei. Mas eu cheguei tão antes. Fizeram uma contagem que eu já ganhei mais de 60 e poucos desafios do Lucky Block e você ganhou 30 e poucos. 39, quase 40, mas é 30 e poucos. Sai daqui, larga. Ganhei. Mas é uma maledicente. Conta esse daqui como minha vitória. Mas é uma maledicente mesmo, né? É muita maledicência. Mas, galera, é isso pro episódio de hoje de Desafio de Lucky Block. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa aquele super like marmota de vocês embaixo. E não esquece de comentar qual é o vilão aqui. Vilão não, meu Deus do céu. Qual que é o herói aqui que vocês mais gostam, galera? Do universo da Guerra Civil. Não necessariamente só do Capitão América, né? Sim, do universo dos Vingadores. Do universo dos Vingadores, exatamente qual é o que vocês mais gostam, galera. E se vocês estão ou não ansiosos pelo novo filme que vem vindo por aí, galera. Nossa, vai ser da hora, hein? Vai ser da hora, hein? Vai ser sensacional. E também, galera. E também. E também. Deixa o like. Deixa o like. É claro, deixa o like. Muito bacana. Então é isso, galera. Um enorme abraço pra todos vocês. Falou, gente. E fui. E vamos aqui nos despedir com Lilique Reginaldo. Se tem Lilique Reginaldo, tem a mãe. A gente sabia que eles eram um sem-sober. Eles que comandam tudo. Você achava que tem que mandar na shield? Nós sempre souber. Lógico que os dois que mandam na shield. Os dois mandam tudo. Isso é sensacional. Falou, gente. Fui. Tchau, tchau, tchau.